Música E aí galera do Adrenaline, eu sou o Andrei e hoje uma situação nos estados aconteceu aqui A gente recebeu, claro, mais um jogo para análise, só que geralmente jogos vêm em envelopes pequenos Alguma coisa assim, só que eles vêm em uma caixa, é claro que eu já abri a caixa antes para saber qual era A gente fica com uma expectativa E veio o Just This Day 3, assim como a gente tinha anunciado no outro podcast que a gente recebeu para fazer review Então a gente vai receber uma vídeo review em vez de ter subscrito Fica mais legal, porque a mecânica não muda muito e tal Mas o que mais chama a atenção aqui, provavelmente essa caixa mais inusitada que a gente já recebeu até hoje aqui na redação Pelo menos na parte de games É que não vem só o jogo, vem uma propaganda imensa Inclusive alguns dos itens que vêm nessa caixa fazem referência às próprias músicas que tem nesse novo jogo Então para começar, vem esse balãozinho azul aqui Que remete a uma das músicas, por exemplo, da Katy Perry Que acho que é California Girls aqui, eu acho Vem esses sorvete seco, essa Maria Molle ridícula nessa casquinha de sorvete de verdade, dá para comer, inclusive um dos meus chefes quer Vem uma foto Tipo, é uma compilação com todos os artistas que tem aqui Por exemplo, tem o Silo Green, tem o Ahá, tem o Robin Williams, o Chris Brown também Então, alguma compilação só Inclusive aqui, já que foi eu que pedi o jogo, vem o meu nome Aqui diz Andrei vem dançar comigo no Justice 3 É um recado da Katy Perry, estou bem Vem um pirulito Eu não quero esse pirulito, mas faz referência também a... A cantora que está com uma peruca azul E falando em peruca azul É o último item na nossa caixa É claro que eu vou ter que provar Porque provavelmente eu vou ter que fazer a review com ela Deixa eu ver como é que fica aqui Vou tentar colocar certinho Então esse é provavelmente o item mais inusitário que a gente já recebeu na caixa E vai ficar engraçadíssimo para fazer a review O maior posso pegar para aparecer em cena É isso aí, esse foi o unboxing do Justice 3 Vídeo review a gente deve estar gravando essa semana e sai na semana que vem O vídeo Um abraço e até a próxima